Segredos em jogos estão lá para serem descobertos, mas alguns deles são trancados a tão sete chaves no nível tão absurdo que se torna quase impossível de se achar. Tanto que alguns deles às vezes apenas por bugs ou depois de muitos anos de procura atrás do maldito segredo. Muita gente sabe que às vezes está lá, o desenvolvedor dá a dica disso e ninguém descobre o que é insano, sabe? Então hoje nós vamos falar de segredos aí que demoraram muitos anos para serem descobertos, segredos barra easter eggs também. E antes de começar o vídeo eu quero falar que se você quiser participar para concorrer a uma edição de Colecionador de Cyberpunk 2077 ou ganhar o valor dessa edição em money real, acesse o primeiro link na descrição e lembrando, participe aí só se de fato você realmente for confirmar, beleza? Então só participe de fato se você for ali participar do evento. Então, sem mais delongas, puxa um bocadinho, senta aqui do meu lado e vamos assistir o vídeo. Vamos começar com a Link to the Past e o segredo do Chris Holyham. Acontece que lá nos anos 90, a Nintendo fez um desafio, uma competição e que selecionaria aleatoriamente um ganhador. Esse ganhador teria o seu nome dentro de um jogo do Nintendinho na época. E para isso, eles tinham que tirar a foto com um inimigo chamado Armec, lá do Final Fantasy, era um inimigo até um pouco raro de se achar, né? E tinham que enviar para eles, tá? Então tinha um período mais ou menos, acho que era de dois meses na época, que os caras tinham que pegar e enviar. E aí, né, acabou que a Nintendo meio que dropou o evento, sabe? Ela não anunciou o ganhador nem nada do tipo e deixou para lá. Ela meio que arregou do evento, o que deixou a galera meio perguntando, pô, será que vai rolar mesmo? Será que não vai, né? Mas acabou que meio que rolou, sabe? Porque depois de muitos anos, mais precisamente oito anos depois do lançamento do jogo, descobriram que sim, tinha o nome de um vencedor escondido numa parte do mapa e que provavelmente seria liberado, talvez. E eles acabaram não anunciando o vencedor e deixaram, tipo, o vencedor já tinha sido selecionado. Eles só decidiram desistir do evento e não colocar isso no jogo de uma forma explícita, mas que pode ser acessada de uma forma bem, meio complexa, talvez. Isso acontece porque você precisa usar alguns dash do Link e a bota do Pegasus e realizar uma série de movimentos. Na verdade, existem cinco formas de você fazer isso, que meio que você consegue dar acesso a essa sala secreta com 45 groups e uma mensagenzinha na tela. Mensagem essa que diz Meu nome é Chris Holyhan e essa é a minha sala super secreta. Fique entre a gente, ok? E essa sala é tão meio que bugada que ao você sair dela, você simplesmente sai da sua casa lá do início, o que é meio esquisito o teleporte como ela funciona. Mas tá lá. Bem, eu falei aqui que eles colocaram o bagulho e parece que esqueceram de liberar isso no jogo, mas ao mesmo tempo parece que foi proposital. Não se sabe realmente qual foi a ideia aqui, porque se foi proposital foi algo que eles erraram um pouco a mão, porque foi bem difícil achar, oito aninhos aí pra achar, mas foi algo interessante, porque quando acharam isso virou notícia, virou matéria. E aí imagina o cara descobrindo isso séculos depois, quase, né? Que seu nome tava realmente dentro do jogo, ele tinha ganhado um negócio que ele nem sequer sabia, velho. Deve ter sido bem engraçado aí a situação. Outro jogo aí da Nintendo que também tinha uma espécie de segredo, mas que também muitos chamam de glitch, que era o fato de você poder jogar com a Master Hand, que é basicamente aquele chefe clássico do Smash Bros. Melee, que é aquela mão branca. E você não podia jogar com ela, você só lutava com ela como um chefe, mas ela era injogável. até descobrirem que sim, dava pra você jogar com ela. E isso levou sete anos para descobrir e tal feito. Acontece que pra você jogar com ela, você tem que fazer algumas combinações, mais ou menos, de botão, que é você gritar o nome. Então você precisa colocar o controle na entrada 3 do console, apertar o botão A e B junto, e quando entrar, você soltar só o botão A, e aí você fazer uma série de procedimentos mais complexos, que eu não vou entrar aqui muito em detalhe, mas que sim, é possível você jogar com a Master Hand. Existem outras formas de se fazer isso também, mas essa daí é a mais simples. E você consegue jogar com ela de boa aça, ela tem um set de movimentos, inclusive que funciona, embora o mapeamento dos botões seja meio esquisito, tudo funciona aqui perfeitamente, é como se ela estivesse pronta para ser um inimigo realmente jogável no jogo, mas que de última hora eles não colocaram, porque dá pra jogar tranquilamente. Isso aqui é mais um bugzão que descobriram anos depois, o que não deixa meio que de ser um segredo dentro do código do jogo, né? Mas bem interessante isso aqui. Mas 8 anos é muito tempo, hein, meu querido? Punch Out é um jogo de boxe que fez muito sucesso na sua época, e ele tem vários segredinhos aí na sua versão do Nintendinho. E um segredo foi descoberto 22 anos depois, e só porque um desenvolvedor revelou, e tipo, ele falou que ele ficou muito feliz de contar, porque ele ficou 22 anos guardando aquele segredo. Acontece que quando você luta com um dos jogadores ali, um dos adversários chamados Baldbull, ali no segundo round, existe na plateia alguém que tá tipo tirando uma foto. É um negócio muito imperceptível quando você tá jogando, porque você tá concentrado na luta. Mas se aquela pessoa na plateia piscar na hora que ela soltar o flashzinho da foto e você dar um soco, você dá um knockout. Tem que ser nesse exato momento. Não importa, se tiver dando flashzinho, é um knockout. Então é algo que tava escondido dentro do jogo, programado pra dar um knockout automaticamente quando o cara tirasse uma foto, velho. É, não sei por que isso, mas realmente funciona. Só que depois, tipo, 7 anos depois, exatamente 30 anos depois do lançamento do jogo, descobriram mais um segredo, velho. E agora é uma luta contra o Piston Honda, e que era basicamente o mesmo padrão do Baldbull, só que ele agachava no momento em que você desse o soco. Quando ele agachasse, você dava o soco, você também dava um knockout, só que agora no Piston Honda. Pois é, velho. É muito insano isso aqui. E como que descobriu isso depois de 30 anos, né? Às vezes ficaram fuchicando, falar, se tinha um desta forma, deve ter algum outro jeito em algum outro oponente também. Observando a plateia, descobriram. Mas isso aqui é simplesmente insano. E 30 anos pra você descobrir como dar um knockout easy no cara. E em Serious Sands, um jogo que é basicamente hordas de inimigo e você sentar o pipoco em todo mundo, é um jogo bem aí de ação. E que, cara, esse jogo já é bem velhinho, né? E o segredo, inclusive, dele levou 14 anos pra ser descoberto o segredo realmente correto. Isso porque o que acontecia? Tinha uma área secreta no jogo que era chamada de Sacred Yards, que era uma fase ali que era secreta já. E que, pra você terminar essa fase, tinha centenas de inimigos, né? Como sempre, você tinha que tacar o terror ali, matar todo mundo, limpar tudo da área, pra você conseguir, assim, sair da área. O grande problema é que o jogo, ele aparece uma mensagem clássica, né? Falando que um segredo foi revelado. Mas, por algum motivo, isso não acontecia nessa fase. E a galera achou que era realmente algum bugzinho do jogo que eles não documentaram certa fase, não colocaram o nomezinho ali de segredo revelado. Porém, descobriram que tinha outro método de sair daquela fase. E esse método era sem derrotar nenhum inimigo. Mas, pra isso, o cara precisava fazer um bugzinho, né? Que era uma série de movimentos meio aleatórios que ele conseguia bugar o jogo e chegar por lá pro final da fase em que ele abria ali também e revelava o final daquela fase secreta. Mas, ainda não era a forma certa em que podia ser descoberta essa fase. E isso só foi descoberto, sabe por quê? Porque levou 14 anos pra um cara trabalhar na empresa, né? Do Serial Sam's e perguntar pro CIO atual como que passava, se tinha algum jeito de passar, né? E, na verdade, tinha. E é um jeito que leva apenas dois minutos de passar enquanto o antigo que você tinha que derrotar todos os inimigos levava pelo menos uma hora, sabe? E aí ele perguntou e o CIO falou que sim, tinha um jeito de você fazer isso e você tinha que ativar uma série de switches numa ordem ali. O engraçado é que todo esse segredo ele já tava revelado no editor do jogo só que ninguém, por algum motivo descobriu como fazia isso. E aí o cara teve que perguntar pro CIO que, por sinal, por coincidência, foi um dos caras que projetou aquela fase secreta e aí ele falou que tinha uma série de switches ali e que abria e aí sim apareceu que o segredo tinha sido revelado ou seja, agora a fase tinha sido concluída da maneira correta. É, é meio louco, né? Muito louco, por sinal. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização de vocês. Eu fico por aqui. Um beijo, um grande abraço, um beijo no popo abração e fui!